Os agentes da SMT estão aí tentando controlar o trânsito aqui nessa região, porque não se sabe qual o motivo ainda. Os sinaleiros aqui estão todos desligados. Aí dá pra imaginar a confusão que vira. Mas a confusão maior não está aí, está na acessibilidade. A gente nota que nesse trecho aqui, ó, é possível ver que tem o local aqui pra cadeirante. Do outro lado também uma calçada acessível, onde o cadeirante pode vir por aqui tranquilamente. E aí ele tem o seu direito preservado. Mas é aí que mora o detalhe. Nem todos os lugares de Goiânia são assim. E quando fazem assim, ainda fazem errado. Olha só essa situação. Aqui desse outro lado também tem, ó, a gente nota que aqui tem. O problema é quando o cadeirante chega do outro lado lá, ó. Ele se depara no final com um poste, não há ali nenhum lugar pra ele subir. E aí, pra ficar bom, o pessoal fez, né, a rampa de acesso lá na frente. Mais ou menos aí uns 10, 15 metros da faixa de pedestre. Se você tá achando que isso tá errado, é porque você não viu do outro lado ainda. Do outro lado, na calçada de lá, a situação se repete. A faixa tá aqui, mas o acesso tá ali no final. Mais ou menos uns 10 metros também de distância. Ou seja, se o cadeirante quiser passar aqui nesse local, ele vai ter que subir por aqui ou descer por aqui. E saindo daqui, ele nem sempre vai saber pra onde vai, porque a faixa tá longe daqui. Coisas que você vê só aqui na nossa capital. Linda e bela capital. Isso é acessibilidade.